Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos fazer aquele projeto de final de semana, que é um projeto bem simples, com poucos componentes, mas que tem uma grande utilidade. A gente vai fazer um alarme de barreira. O que é um alarme de barreira? É aquele que utiliza normalmente uma luz laser e um sensor de luz, fazendo uma espécie de uma barreira invisível. Quando alguém ultrapassar essa barreira, ele dispara um alarme. Ele é bem simples, fácil e com muita utilidade, ok? Bom, o coração do nosso circuito, que só tem cinco componentes, é o LDR. O LDR é o resistor dependente de luz. A gente tem um vídeo aqui que fala só sobre o LDR. Então, quem tiver dúvida do funcionamento dele, pode dar uma checada. O LDR pode ter esse tipo de aparência aqui, ó. Como esse daqui. E ele funciona da seguinte maneira, olha, rapidamente aqui. Ele tá ligado no meu homímetro. Meu homímetro tá marcando 3K com essa luz que está aqui no ambiente. Eu vou cobrir rapidamente aqui a luz com a minha mão e a resistência sobe rapidamente pra 20K, ok? 20, 23K. Tirei a mão, cai pra 3K. Significa que quanto mais luz, menor a resistência do LDR. Isso é uma propriedade muito bacana que a gente vai utilizar aqui no alarme de barreira, ok? O outro componente que a gente usa aqui importante é o SCR, que é o meu elemento de disparo. Aquele que vai disparar o alarme conforme a interrupção do feixe de luz. Os componentes são muito simples, são só esses aqui, ó. A gente vai usar, como eu falei, o SCR, que é um tidistor, pode ser o TIC 106, MCR 106, C106, essa linha 106, ela é bem sensível e funciona bem, tá? Não tem questão, a questão de tensão de trabalho também é baixa, que a gente vai trabalhar com 5 volts. Pode ser o mais simples deles, o que tem a menor tensão que vai funcionar. Um resistor de 2K7, 2,7K, ok? Esse daqui vai determinar a sensibilidade do circuito. Um capacitor de 100 microfarads por 16 volts, o buzzer, eu tô usando um buzzer aqui de 5 volts, apenas pra fazer o alarme. Mas na prática, no lugar do buzzer, você pode botar um relé de 5 volts ali e disparar uma sirene de alta potência ligado na rede elétrica, pode disparar uma lâmpada, pode disparar qualquer dispositivo que você ache interessante no caso do alarme. E o LDR propriamente dito, tá? Então, são 5 componentes que a gente vai utilizar. O circuito é esse daqui, vou mostrar como é que funciona e vamos fazer ele na prática. Então, a gente vê aqui o SCR, ok? A gente vê o buzzer aqui embaixo, o capacitor de 100 micro e eletrolítico, o LDR, o resistor. Aqui a alimentação 5 volts, tem uma chave aqui, essa chave é uma chave de reset, né? É uma chave normalmente fechada, ela fica fechada, quando disparar o alarme, o alarme não para, ele não para nunca, ele dispara e não para, mesmo que a pessoa já tenha passado, então pra parar o alarme, você tem que pressionar ali pra ele desarmar, ok? Ele fica direto. É claro, se você botar do outro lado algum tipo de temporizador, alguma coisa assim, você pode até controlar o tempo de disparo, mas aqui é um disparo permanente. Como é que ele funciona? Pra o SCR conduzir aqui de anodo pra cá todo e chegar com os 5 volts aqui pra alimentar o meu buzzer, eu preciso de uma tensão aqui razoável, com uma corrente razoável no gate, pra poder disparar. O que acontece? Os 5 volts vão pelo 2K7 direto pro gate, podendo disparar. O que acontece é que o LDR, se tiver iluminado, ele vai ter uma resistência muito mais baixa do que esses 2K7 aqui. Então a corrente vai desviar pelo LDR e com isso não tem capacidade de disparar o gate. A partir do momento que eu corto a minha luz aqui, que eu deixo de iluminar porque alguém passou na frente do LDR, a resistência dele vai subir, com isso vai ter corrente suficiente pra disparar e basta um impulso de disparo aqui no gate pro SCR conduzir e não parar mais de conduzir, ok? Bom, aí estão os componentes que nós estamos utilizando. Vamos fazer agora uma experiência prática. Eu montei esse circuito aqui na protoboard. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá montado aqui, tem o LDR, o SCR aqui, o buzzer, capacitor e resistor, tá? Botei uma chavinha aqui, tem uma chavinha de reset. Eu vou deixar ele montado aqui nesse nesse suporte, pra ele ficar em pé. Do outro lado, eu vou usar uma caneta laser, desse tipo aqui, ó. Eu apoiei aqui nesse outro suportezinho, pra botar ele um de frente pro outro e vou interromper aqui a barreira pra que ele dispare. O sinal vai ser o sinal do buzzer, um sinal audível, mas como eu falei, pode ligar um relé pra disparar uma super sirene ou qualquer outro tipo de dispositivo, ok? Então, vamos lá, eu vou alimentar o lado de cá com 5 volts, eu preciso deixar já de cara o meu LED laser já iluminando o LDR aqui, porque senão ele vai disparar, né? Antes de ligar, eu tenho que tá com o LED laser já apontado. Então, vamos lá, eu vou ligar aqui o laser, ok, já liguei o laser e ele já está apontando aqui, ó, a gente vê aqui, ó, já está aqui direcionado pro meu LDR. Vou botar uma distância pequenininha aqui, mas na prática, essa distância pode ser muito grande. Quais são as aplicações práticas aqui desse tipo de barreira? Então, basicamente, segurança residencial, você pode botar ao redor de uma propriedade pra detectar a presença de intrusos, né, nos limites dessa propriedade, tipo no jardim, pátio, ou áreas de estacionamento. Segurança também comercial, mesma coisa, pode botar em lojas, armazéns, escritórios, principalmente durante o período que estiver fechado, né, pra poder detectar a presença de intrusos. Também é uma segurança perimetral, você quer fazer um, protegendo um determinado perímetro, você pode fazer, inclusive, colocar em várias posições, fazendo uma barreira cercando um perímetro, botando vários desses dispositivos. Veículos, né, atrás de, na frente de veículo, pra que ninguém se aproxime desse veículo. Piscina, que eu achei bem interessante essa aplicação, você pode usar pra alertar à noite, principalmente, quando alguém entra ao redor de uma piscina, especialmente, é mais útil pra evitar afogamento acidental de criança. Então, você pode botar uma barreira, se alguém ultrapassar a barreira ali num horário proibido de ir à piscina, vai disparar o alarme. Segurança também em ambiente industrial, controle de acesso também, que pode ser integrado pra monitorar a entrada e saída de pessoas, em prédios corporativos e tudo mais. Ou seja, tem uma quantidade, assim, basta a criatividade pra saber onde vai aplicar esse circuito super simples, né? Então, vamos lá. Estamos aqui com o LED sendo o LED laser. Por que o LED laser, né? Na verdade, pode botar até uma lâmpada, uma lanterna, alguma coisa assim. A questão é que o laser, ele é bem colimado, então ele vai longe, você não percebe aqui ele no caminho, só percebe se você, se você colocar uma barreira aqui, então, ele funciona bem nesse sentido. Bom, pessoal, já coloquei aqui na proximidade, aqui o meu LED laser e o sensor. Botei pertinho só pra gente testar e poder ver as duas partes aqui, interromper, como se alguém aqui ultrapassasse no meio, tá? Então, eu vou ligar, primeiro eu vou ligar o LED laser, ok? Já tá lá, apontando em cima do LDR, ó. Tá aqui, ó. Ok? Eu vou ligar, ele não deve disparar, vou ligar aqui a fonte, 5 volts ligados, agora eu vou interromper ali o feixe do LED laser, como se alguém ultrapassasse e ele vai disparar, você vai ver o buzzer, ok? Vamos lá, vou passar a mão aqui, ó, ok, disparei, o alarme disparou, eu vou resetar aqui na chave. Tá armado novamente, tá? Novamente, ó, ele é bem sensível, se eu passar o dedo aqui, ó, ele dispara e não para mais. Desligando, né? Eu tava fora. Ok. Tá armado. Então, qualquer coisa que eu ultrapasse aqui, um objeto, por exemplo, um pedaço de papel, passar aqui um pedaço de papel. Tirei, ó, agora não adianta, ó, tá disparado direto, eu preciso desligar, claro que eu não posso tirar ele da posição, né, e rearmar, ok? Tô muito sensível, a sensibilidade a essa distância pode ser dada lá pelo resistor, porque pode ter pequenas diferenças entre os LDRs que você usa e os SCRs que você usa. Então, muitas vezes ele pode estar disparando direto, ou não dispara nunca, então você verifica o ajuste do resistor aqui de 2K7, tenta variar o valor dele pra ficar mais compatível com o seu LDR. Ó, mais uma vez, vou passar o dedo aqui, passei o dedo e ele dispara, ok? Vamos ver se eu não tirei do lugar. Não tirei. E tá lá, armado novamente, fica quieto, ok? Como eu falei, o buzzer é só pra efeito didático, porque esse buzzer aqui acaba sendo, não tendo como alarmar ninguém, ele é muito baixo, é mais um sinal local aqui de teste. Você deve colocar uma saída direto aqui, uma bobina de relé com um diodo em paralelo com a bobina pra proteção e basicamente isso. A outra parte dos contatos do relé vão acionar uma carga de alta potência para efetivamente funcionar como alarme. Ok? Uma vez disparado, como eu disse, você precisa ir até o local do alarme pra ir no botão de reset e não permitir que ele fique direto, né? Pra desarmar. Mas é até interessante que ele não desarme, né? Porque não há chance do intruso interromper isso fazendo qualquer coisa, ele vai precisar sair porque o alarme foi dado. Mais uma vez aqui. Perfeito. Reset. Maravilha. E é isso, pessoal. Projeto de final de semana, cinco componentes, fácil de montar, em placa universal, por exemplo, você pode montar. E até montar de aranha, não recomendo muito montar de aranha, mas é possível fazer porque são muito poucos componentes. Agora, uma plaquinha universal, você monta ele, bota numa caixinha, coloca o LDR na posição LED laser. Aí sim, você pode, o ideal, né? Como é o uso contínuo, é que não seja um LED desse tipo que vai consumir uma bateria em pouco tempo, né? Então, teria que ser uma fontezinha alimentando um LED, teria que adaptar um LEDzinho com a fonte e colocar ele na posição adequada, mirando lá no seu LDR. Uma vez instalado, tá feita a sua barreira de proteção com alarme. Então, ultrapassando essa barreira, dispara o alarme. Ok? Espero que vocês tenham achado interessante esse projetinho aí com várias utilidades e muito simples, principalmente pro pessoal mais iniciante aí, mas que tem utilidade pra qualquer um. Vale a pena montar, nem que seja pra experiência também. Se gostarem aí desse projeto, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.